O conhecimento é a forma mais rápida de você bater as metas. Com o conhecimento você vai fazer com que os seus planos de ação realmente atinjam os objetivos que você quer. Essa é a única maneira de realmente o resultado acontecer para a sua empresa. As pessoas vêm me perguntando, Leandro, mas como eu faço para bater a meta? Eu falo, é muito simples, você precisa entender qual é o seu problema, a partir disso traçar um plano de ação e executá-lo. Se o seu plano de ação fez com que você não atingisse a sua meta, você precisa aportar mais conhecimento dentro do plano. Para que a partir disso, através desse conhecimento, você torne o plano de ação mais robusto, mais completo. Execute. E aí, bateu a meta? Não. Então você precisa de mais conhecimento ainda dentro do plano. Seu plano vai ficar infinitamente mais robusto. E aí, você vai executar. E aí, a sua meta acabará sendo atingida. Então, o caminho para você atingir a meta é através de conhecimento. Sem conhecimento, você não vai chegar lá. Você precisa disso para chegar lá. Então, quanto mais conhecimento você buscar, quanto mais conhecimento você aportar dentro do teu negócio, mais rápido será a velocidade de você atingir suas metas. Fica a dica. Espero que você utilize isso para melhorar os seus resultados do seu negócio. Um forte abraço e até a próxima dica de gestão. E aí